Essa é a nossa terra, terra indígena Araliboia. Nela vive o meu povo, os Tenterraros, também conhecidos como os Guajajara. Essa terra também é do povo Alaguajar, os isolados. Há muito tempo, a nossa terra vem sendo invadida por caçadores, narcotraficantes, poceiros e madeireiros. Olha as quantidades que tem. São muitas quantidades de estar. A partir de manhã que fizeram a ração, aí amanhã eles vêm pegar aqui, ou hoje de tarde ou à noite, que eles pegam. A história da Araliboia é uma história de exploração ambiental, de violência ambiental e de violência contra as comunidades Guajajara que vivem lá também. Que sempre foram levadas a reboque em vários ciclos diferentes de exploração. E que eram tirados deles tudo o que eles tinham, madeira, jaborandi. E os isolados se encontram muitas vezes em lugares onde tem violência direta contra eles, porque são as únicas áreas da terra que sobrou. No início era uma grande floresta e a gente andava livre dentro dela. E aí construíram uma estrada, depois outra, e depois mais uma. E por último veio a ferrovia que dividiu o território e as nossas famílias. É uma terra indígena extremamente ameaçada, extremamente vulnerável, com uma população de contato antigo, que são os Guajajara, que estão segurando sozinhos aquela bronca, basicamente. E os Guajajara estão numa situação que é tão complicada que eles têm que pensar neles e nos parentes que estão no mato. No mato literalmente sem cachorro, não tem para onde correr. Queimou aldeias, já queimou casas e agora ameaçando a vida dos Guajajara que vivem aqui no coração da mata. E aí para a gente é muito doído de olhar assim, tudo se acabar e a gente sem poder fazer muita coisa. O Estado brasileiro não estava cumprindo com seu dever de proteger o nosso território. Então decidimos criar uns guardiões da floresta. Aqui era cheio de madeira, aqui era a área de madeira. E nós tomamos o posse da nossa localidade e também da localidade dos índios mais vulneráveis do mundo, que são os Alá Guajajara. E também os nossos avôs brigaram por isso aqui, para estar a nós hoje aqui e os isolados. Aqui, esses pastais aqui, não foi Guajajara que plantou esse capim aqui não. Isso aqui foi os não indígenas que já estavam ocupando aqui até para lá da Lagoa Comprida, até lá na aldeia Cabeceira. Já estava tudo loteado, entendeu? É só para o pessoal vir e se apossar. Não vamos deixar a invasão tomar de posse da nossa casa, do nosso território, né? Porque não há outro território para nós sair daqui. Os anciões sempre diziam que tinham outro povo morando nessa terra. A gente chama eles de Alá Guajajara. Parece que são entre 40 e 60 pessoas, mas ninguém sabe muita coisa sobre eles. A gente sabe que eles vivem em pequenos grupos e que tiram da floresta tudo o que precisam para viver. A gente sempre respeitou a vontade deles de não se aproximar. Teve um dia que a gente saiu para caçar para a festa da menina moça. Galera, Zauá correu, Zauá. O que é que é a gente saiu para o acostumar? Vou reforçar para a gente se aproximar para a festa da fome. Berta, Zauá. . O meu Deus é berta deверal. A gente não precisa, não precisa ficar. A gente precisa esquecer daqui. Berta também também gemaaktica dentro da fome. – Quando vocêsmos... – Nós dois... – Um outro... – Um outro... sei lá... Se bater... Ele quer se manter... Corbiu, amapé, corbiu. Estou aqui perto dos barracos deles, acampando bem aqui próximo da gente. A gente veio aqui, fazendo uma caçada tudo mais gostando de que eles já estavam aqui fazendo sua caçada e já estavam acampados aqui nesse local. É uma sobrevida que esses isolados estão vivendo hoje. A fome, a sede, a tristeza, a falta de parente, a falta de cônjuges, a necessidade, por exemplo, de calar as crianças, de fazer com que as crianças não chorem, porque o grito das crianças pode alertar pessoas que possam estar lá para matar eles. E essa ideia de gente que está lá para matar eles é algo recorrente na história dos Guajá. Na época da ditadura militar isso foi feito de galão e esse boom dos Guajá se dispersarem em dezenas, centenas de grupinhos se dá sobretudo nessa época dos anos 60, dos anos 70, que tinha essa política de extermínio. que eles estão vivendo. Pessoal, aqui é acampamento desses aqui. Eles já estão vindo para cá. Estou com medo aqui. Eles estão voltando para cá. Obrigada. Deine O que é isso? 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 O que é isso?